Toque de Mágica Se o coração chorar Tô pensando em você Se o amor me encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Vem te entender Haja o que houver Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar O sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Quando a noite chega Tô pensando em você Haja o que houver Eu não vou te esquecer Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica Baby Vou rodar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Feel rs fundamental infeliz ح Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica, baby Vou mandar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica, baby Vou parar o mundo pra você Todas as estrelas te trazer Um toque de mágica, baby Vou mandar o mundo pra encontrar Um toque de mágica, baby Obrigado